O segredo da motivação. Você sabe que o ser humano há mais de milênios tem sonhado com o segredo da motivação. Todo mundo quer o segredo da motivação. Qual é o segredo da motivação? E eu vou contar para você. É, você está preparado? Eu vou contar para você. Vou contar para você o segredo da motivação. Sabe qual é o segredo? O grande segredo é que não tem segredo. Não tem segredo. Na realidade, motivação é limitada. O que funciona mesmo é automotivação. Então, se eu puder me corrigir, eu te diria o seguinte. O segredo é a automotivação. Você precisa se motivar. Ninguém pode motivar você, a não ser que você queira. Por quê? Porque motivação é externa. E a automotivação é interna. E aí é que funciona. Aí é que tem durabilidade. E olha que interessante. Veja que interessante. Eu fui um dos caras mais desmotivados que o Brasil já viu. Pense num cara desmotivado. Eu fui um dos caras mais desmotivados que o Brasil já viu. Acredite. Eu era tão desanimado que eu perdi vários empregos pela falta de motivação. E por isso, hoje, eu trabalho muito com motivação. Porque motivação mudou a minha vida. E como eu comecei a mudar? Eu comecei a mudar porque eu comecei a ler, pesquisar, me orientar com profissionais. E eles começaram a dizer o seguinte, Daniel, é você que precisa se motivar. Ninguém pode motivar você, a não ser que você queira. E eles deram algumas dicas que eu vou passar para você. Eu tenho certeza que pode te ajudar. Uma das dicas que eles me deram é simples, mas que me ajudou muito. Todo dia de manhã eu dizia para mim mesmo, está cada dia melhor. Sobre todos os pontos de vista, está cada dia melhor. Porque aí você começa a pensar de forma diferente. Você começa a dizer para você mesmo, hoje é o começo dos melhores dias da minha vida. Faça essa experiência. Vou repetir para você fazer essa experiência. Faça essa experiência. O dia que você acordar, amanhã quando você acordar, você diga, olha, hoje é o começo dos melhores dias da minha vida. Hoje, a partir de hoje, está cada vez melhor. Sobre todos os pontos de vista, cada vez melhor. E isso, acredite, começa a mudar. Porque o teu cérebro começa a aceitar que as coisas estão mudando e estão melhorando. Sabe como acontecia comigo? Ah, eu vou te contar. Comigo acontecia exatamente ao contrário. Exatamente ao contrário. Eu já acordava com um mau humor danado. Porque, ah, mais um dia de trabalho, não vai dar nada certo. Sabe o que eu fazia? O mau-mau saía da cama, eu ia na janela, abria a cortina, assim, com aquela cara de desanimado. Sabe aquela cara de quem não está com vontade de acordar? Chegava meio desanimado, assim, abria a cortina da janela do quarto e estava chovendo. Ah, meu Deus. Aí eu já dizia, ah, chuva, ah, meu Deus do céu, chuva. Eu vou molhar meu pé, vou pegar gripe. Ah, o ônibus vai estar lotado, o metrô vai estar lotado. Porque, não sei se você sabe, dia de chuva, parece que brota gente, sabia? Parece que tem mais gente, pode notar. Dia de chuva, o táxi está cheio, os aplicativos estão cheios, os ônibus estão cheios, o trem está cheio, o metrô está cheio. Eu acho que brota gente dia de chuva, né? Então, aí eu chegava, ai, chuva, hoje vai ser um dia horrível, hoje o meu dia vai ser o pior dia do mundo. Bom, dia de sol, eu acordava com aquela mesma preguiça, mal-humorado, uma vontade danada de continuar dormindo, chegava na cortina da janela do quarto, abria, naquele mesmo ritual, abria a cortina, olhava para fora um sol lindo, um sol brilhando, todo bonito, sabe o que eu dizia? Ah, meu Deus, sol, ai, 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 esse calorão danado, hoje vai ser um dia horrível, vai ser um calor danado, eu vou entrar no ônibus, vai estar aquele fedor de sovaco, todo mundo suando, todo mundo encostando em mim, melecado, ah, vai ser um dia horrível, eu vou passar muito calor. Olha que coisa de louco, né? O dia que estava nublado, você acha que eu acordava feliz? Não. Não acordava feliz, não. O dia que estava nublado, o ritual era o mesmo. Acordava com aquela preguiça de novo, mal-humor e tal, relaxando, tentando me acordar, mas não conseguia, chegava na janela do quarto de novo, abria a cortina, olhava para fora nublado. Nem sol e nem chuva. Ai eu dizia, meu Deus, e agora? Nem sol e nem chuva. Hoje vai ser um dia horrível. Se eu levar blusa, vai dar calor. Se eu não levar blusa, vou passar frio. Então, cara, você, se você não se ajudar, dificilmente você vai ser motivado. Não adianta você fazer curso, você se preparar, você comprar todos os treinamentos do mundo para alguém te motivar, se você não quiser se motivar. Ninguém pode motivar você, a não ser que você queira. Então, por favor, trabalhe a automotivação. Esse é o segredo, trabalhe a automotivação. Se automotive. E tenta ser meio burro, sabe, meio ignorante. Você sabe que para motivação você tem que ser meio ignorante. É, você tem que ser meio ignorante. Você não precisa ser muito inteligente. Aliás, você nem deve ser muito inteligente para se automotivar. Você precisa ir contra a correnteza. Quando todo mundo diz para você que não é possível você ser motivado, que não tem condições no mundo para você se motivar, aí é que você tem que trabalhar para se motivar. Aí é que você tem que se autoconvencer. Eu gosto muito do exemplo do besourão. Esse é um exemplo que você devia usar para você, viu? Procure ser como o besourão. Sabe o besourão? O besourão é aquele... Se você for para o litoral, se você for para a cidade quente, você vai ver muito o besourão. Normalmente, você encontra o besouro no verão, né? Embaixo, na rua, embaixo daqueles postes de luz, iluminação pública, olhe no chão, normalmente tem um besourão lá. O besourão, ele parece um fusca, na realidade. O besourão é muito legal, ele não tem aerodinâmica nenhuma. O besourão é como um fusca. Se você olhar o besourão, pega um dia o besourão, põe na tua mão e comece a olhar o besourão. O besourão é um exemplo extraordinário de motivação. O besouro só voa porque ele é burro, sabia? Porque ele é ignorante. É, o besouro não tem como voar. Se você olhar o besouro, não tem como voar. Ele não tem aerodinâmica nenhuma. E se você olhar o besourão de perto, você vai ver que ele tem duas asinhas muito pequenininhas. E o besourão é gordão, pesadão. Teoricamente, aquelas asinhas fininhas que tem nele, não suportariam, não teriam condições de suportar o peso do besourão. Você sabe que a NASA já estudou o besourão, né? Apenas que é, porque não tem lógica. O besourão não poderia voar. Porque ele é gordão, pesadão, ele tem uma asa muito fina que não suporta o peso dele, não suportaria o peso dele. E o besourão não tem aerodinâmica nenhuma. Você pode ver que quando voa, ele voa tudo torto. Põe ele para voar, para você ver. Ele voa tudo torto. E vai dando lambada. Bate num posto, bate no outro. Cai, ele é tão azarado que ele sempre cai de barriga para cima. Já viu ou não? O besourão é tão azarado que está para nós. Muitas vezes acontece na nossa vida um azar danado. O besourão, ele cai de barriga para cima e fica batendo as perninhas e não consegue se virar sozinho. Exatamente porque ele não tem aerodinâmica. Ele não tem condições de se virar sozinho. Ele fica lá tentando. Mas não desanima o besourão, não desanima não. Ele fica tentando, tentando, tentando. Quando ele não aguenta mais, sempre aparece uma boa alma. E aí você pode esperar também. Sempre vai aparecer alguém para te ajudar. Uma boa alma vê o besourão lá se batendo. Vira o besourão. Ele já se endireita de novo. Dá uma limpada no corpo. E já prepara de novo. E ele quer ir para lá, o besourão voa para cá. Mas ele não desanima. Ele faz e chega e voa. E chega onde ele quer. Porque ele tem automotivação. Acredite. Então você às vezes precisa ser bem ignorante com as notícias que estão correndo por aí, viu? Tem tanta notícia ruim que você precisa ser meio ignorante. Não acreditar nas notícias ruins e acreditar que você pode ser melhor do que os problemas. Você precisa acreditar que você pode fazer a diferença. É mais ou menos assim. Use tudo o que acontece de ruim para você usar isso como uma plataforma para você subir. E claro, você não precisa ser aquele bobão e dizer não, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Não é assim. Você precisa ter uma psicologia positiva baseada em fatos concretos. Não é dizer ah, não, agora eu estou motivado. Você vai na porta, na frente de um precipício ou no alto de um prédio e se joga porque você está motivado, você pode ir lá, pode... Não é assim. O que eu quero dizer é o seguinte. Dentro do teu potencial, você pode fazer muito mais que você está fazendo agora. Acredite. Acredite. Você pode ser muito melhor do que você já é. Acredite. Você pode fazer muitas coisas melhores. Comece a acreditar que você pode melhorar. E pare de reclamar. Pare de ver teus pontos negativos. Comece a te automotivar. E até use. É, use às vezes a tua fraqueza para conseguir uma vantagem com isso. Vou te contar um exemplo que eu gostei demais. Deixa eu te contar a história de um jovem desmotivado como eu. Eu fiquei encantado com a ideia. Tinha um jovem lá nos Estados Unidos que tinha o mesmo problema meu. Ele tinha um problema danado. Ele não conseguia acordar de manhã. Você tem dificuldade de acordar também? É, pois é. Pois é. Ele tinha essa dificuldade. E ele botava o despertador e nada dava certo. E ele botava... E sabe aquele... Quando tocava o despertador... Eu não sei se já aconteceu contigo, mas comigo acontecia muito. Tocava o despertador e eu pensava assim... Ah, meu Deus, já está na hora de levantar. Ah, aí desliga o despertador e pensa... Vou dormir mais cinco minutinhos. Ah, cinco minutinhos. Acontece que você dorme mais cinco, mais dez, mais quinze. Quando você vê, já passou meia hora e aí começa todo o dia errado, que você já perde o ônibus, já acorda tudo estrambelhado e toma o café correndo e nem dá tempo de tomar café. E já quando está chegando no ponto, o ônibus passou. E aquela confusão toda. E ele, além de perder o ônibus todo o dia acordado de mau humor, ele perdia muito emprego. É, porque não chegava no horário, perdia muito emprego. Ele era considerado o cara que nunca chegava no horário. Isso acontece contigo também? Olha, de repente, pode ser uma oportunidade para você ganhar muito dinheiro. Sabe o que ele fez? Você não acredita. Veja como, às vezes, um problema pode transformar a vida da gente. Ele começou a ver que não tinha jeito para ele se despertar. não tinha jeito de fazer ele levantar. Ele começou a pensar, poxa, deve ter muita gente com o mesmo problema que eu. Não deve ser só eu que tenho dificuldade de acordar de manhã. Deve ter muita gente desmotivada também. Ele começou a pensar, e como ele era mecânico, ele começou a pensar, eu tenho que fazer alguma coisa que me ajude a despertar, que me faça sair da cama. Porque, claro, depois que ele saía da cama, ele passava água no rosto, tomava um banho, e já se acordava, já se motivava mais. Sabe o que ele fez? Ele começou a pensar o seguinte, poxa, e se eu fizesse um despertador que me obrigasse a levantar? Olha que coisa extraordinária. Ele bolou um despertador com rodas. É. Ele bolou um programinha e fez o computador com rodas, o despertador com rodas. Ele fez um computadorzinho dentro do despertador e colocou rodas. E o que é muito legal é que quando toca o despertador, o despertador começa a andar pelo quarto. Ele não fica parado. Ele fica correndo pelo quarto e fica despertando, fazendo barulho danado. Batendo na parede, voltando e fazendo um barulhão danado. Só para quando você levanta e desliga o despertador. cara, ele fez isso, começou a ter um sucesso enorme, os vizinhos começaram a ver, as pessoas desanimadas começaram a ver, saiu num programa de televisão e acredite, hoje ele vem de milhares, milhares, milhares de despertadores que fazem o desanimado acordar. E você se anda meio desanimado? Se anda meio para baixo? Você anda acordando de mau humor? Você anda achando que todo mundo está contra você? Você é daqueles que acham que o governo precisa te motivar? Você é daqueles que acham que o patrão precisa te motivar? Que a tua esposa, o teu marido precisa te motivar? Você acha que alguém vai vir e salvar você? Meu amigo, não espere muito, não. É você que precisa se motivar. O cegueiro está na automotivação. E tem o outro lado também. Tem mais um lado. Tem mais um lado. Você precisa cuidar porque às vezes você se motiva demais e esquece do teu lado pessoal. Você começa a entrar num desespero também para fazer tudo o que tem que fazer. E você... Aliás, é o grande risco de hoje também. É o outro lado. O outro lado da moeda. É o outro excesso. É você achar que tudo tem que ser você que tem que resolver. A montanha de problemas do mundo você tem que carregar nas costas. E acontece o burnout. Quer ouvir falar? É. O burnout é uma doença do nosso século agora que faz a pessoa perder a cabeça. Exatamente. Porque a vida às vezes é uma pressão violenta. Então você precisa se motivar quando você está para baixo e também cuidar quando você está muito empolgado você está muito motivado e você não consegue conciliar a tua vida pessoal tua vida familiar com a tua vida do trabalho. É mais ou menos assim. Se você me permitir deixa eu te dar um exemplo que me ajudou e eu espero que ajude você. Por exemplo porque eu acredito muito na automotivação por isso porque ninguém consegue encher o teu balão a não ser que você queira. se você não encher o teu balão ninguém vai encher. Então é extraordinário, né? Eu acho que a vida é extraordinária. Ninguém pode encher o teu balão a não ser que você queira. Mas olha que interessante ninguém também pode murchar o teu balão a não ser que você deixe. É interessante, né? Então veja a tua responsabilidade a tua corresponsabilidade pela excelência, pelo teu sucesso. mas olha que legal também se você não souber equilibrar a tua vida pessoal, familiar tua vida social com a tua vida profissional com o teu trabalho você corre um grande risco de estourar de entrar no burnout. Funciona mais ou menos assim, quer ver? Faz de conta que você é esse balão procura te ver nesse balão funciona mais ou menos assim. O teu chefe começa a dizer vamos lá, produza, produza eu quero o resultado tem que ter resultado vamos lá, eu quero o resultado aí você diz, mas eu não aguento mais eu já dei o que você te dá aí o teu chefe diz não, eu sei que você é bom fui eu que te botei aí produza, produza, produza aí você diz, mas eu não aguento aí diz, não, vamos lá, produza tem que ter produtividade produtividade temos que dar resultado resultado, resultado aí vem o teu colega de serviço pô, olha muito trabalho pouca gente nós estamos trabalhando demais cresceu muito e está faltando gente precisamos de mais gente tem que contratar gente aí você vai falar isso pro teu chefe o teu chefe você está louco, rapaz estou pensando em tirar mais um tem gente demais aí nós temos que tirar mais um down size, down size vamos recortar vamos cortar gente mas mesmo assim temos que produzir, produzir, produzir aí vem o teu filho pai, você nunca foi na escola me ver pai eu já fiz várias apresentações pai e você nunca foi me ver os meus amiguinhos pai todos os papais deles vão lá ver a apresentação você nunca foi me ver aí vem a tua esposa querido você não me ama mais você não para mais em casa você só pensa no serviço o teu assunto, querido é só trabalho só trabalho você só fala em trabalho eu não aguento mais você acorda de madrugada falando o nome do teu chefe tá louco eu não aguento mais aí vem o teu chefe quer família, quer nada vai trabalhar aí dentro de você ter família se não tiver trabalho vai trabalhar trabalha, trabalha, trabalha aí vem a tua sogra a tua sogra diz assim eu não quero falar longe de mim qualquer comentário mas pense comigo se ele não tá saindo lá do trabalho ele deve tá tendo um caso com alguém lá você fica louco você fica louco você fica louco a pressão é violenta a pressão é demais o nosso tempo tá cada vez mais curto as exigências são enormes não é fácil se você não cuidar você estoura você perde a cabeça é mais ou menos assim o pessoal diz assim você tem que estudar inglês eu tô estudando inglês aí está é, mas agora você tem que estudar espanhol mas é inglês ou espanhol? aí não agora não é mais ou é e você tem que estudar inglês é estudar espanhol mas eu não aguento nem aprender inglês é, mas tem que estudar espanhol aí quando você tá começando a aprender espanhol vem o pessoal e diz a China a China a China você tem que aprender chinês você tem que aprender a falar mandarim aí você começa a aprender mandarim quando você tá começando mandarim não, mas o nosso fornecedor é do sul da China não é mandarim é outro dialeto você precisa aprender aí você fica louco você começa a olhar pra tudo quanto é lado você começa a sentir pressão você começa a não ter mais controle você fica doido você fica doido você começa a olhar meio estranho você começa a ficar meio esquisito você fica doido fica doido e tem três sintomas pra você perceber se você tá ficando doido ou não deixa eu te mostrar os três sintomas pra saber se você tá enlouquecendo ou não deixa eu te mostrar o primeiro primeiro sintoma pra saber que você tá ficando louco é que você começa a falar sozinho você tá falando sozinho? é, já é o primeiro sintoma o segundo sintoma pra saber que você tá ficando louco é que você guarda a chave e não lembro de deixou e o terceiro o de vez o derradeiro pra saber que você enlouqueceu mesmo é que você faz um risco com giz no chão é você faz um risco com giz no chão e você quer passar por baixo você já tá no primeiro sintoma no segundo ou nos três você tá falando com as flores e as flores respondendo pra você é, porque enquanto você falar com as flores não tem problema nenhum perigoso é quando as flores começarem a responder você e discutir com você então, meu amigo, minha amiga você precisa se automotivar você precisa ser uma pessoa extraordinária uma pessoa feliz motivada e automotivada mas você também precisa cuidar pra não entrar no burnout pra não se estressar não se arrebentar e isso você só consegue só consegue usando sempre a cabeça e o coração se você usar só a cabeça dificilmente você chega na excelência se você usar só o coração você fica fora da realidade você precisa juntar cabeça e coração então toda vez que você achar que não é possível melhorar toda vez que a tua cabeça disser que não dá pra se motivar porque não tem motivos pra ser feliz o mundo não permite que você tenha alegria que você acredite o mundo mostra pra você que não pode ter esperança não deve ter esperança quando a tua cabeça te der todos os motivos pra você desistir aí você tem que conectar o teu coração aí você tem que resgatar aquela autoestima que você tem aquela automotivação que tá lá escondidinho dentro de você e você sabe que tem você tem que resgatar o que você tem de melhor encher teu coração de esperança e conta tudo e conta a todos acreditar que você pode ser melhor contra tudo e contra todos você tem que dar um passo pra frente você tem que mostrar pra você mesmo que quando você acredita em você coloca o teu coração põe paixão naquilo que faz milagres começam a acontecer então acredite motive-se você pode ser muito melhor o que você já é se você gostou do conteúdo desse vídeo deixe seu like se inscreva no nosso canal acione o sininho e mais compartilhe comente vamos fazer esse mundo ficar melhor então